bom olá pessoal bem vindo eu sou o dan robson se mais nada já deixa deixa aquele like no vídeo se inscreve no canal e vou mostrar aqui uma build que eu fiz pra minha mesa prime da minha conta mais se a zero é rapaz mais se a zero zinho aqui ó vou mostrar pra vocês aqui ó o legal né gente que as nossas maestrias né quando você usa um personagem prime não influencia mais agora você pode pôr personagem prime até onde você quiser mais se a zero tá usando personagem prime eu vou mostrar aqui uma build que eu fiz tá e porque estou usando esses arcanos seguinte vamos fazer por parte primeiro assim fazer tá a mesa ela está disponível na rotação de aias agora certo então você tem aí vinte poucos dias para estar formando ela o legal que você não pegar assim né você vai você consegue farmar esses arcanos aqui ó tudo full de 21 deles eles são ótimos para jogar com a mesa esses dois arcanos aqui gente que acontece você que vai ser mais baixinha você vai ter acesso a fazer caçar dinheiro e consigo arcanos top aí então pra gente que machia baixinha aí fala você vai gastar umas dez horas para formar dois arcanos de 21 tá mas isso vai a longo prazo vai ser muito útil pra você show aonde se faz mais arcanos aqui eu vou deixar um vídeo no finalzinho aqui pra você está usando ele está o seguinte você vai ter que fazer aqui uma uma rotação uma rota para conseguir formar isso aqui primeira coisa a gente liberar a jornada é coração de deimos e ter acesso a deimos certo aqui em necralist tá você vai fazer o seguinte você vai no jogo público certo na quinta missão aqui você vai começar a formar as aias tá vai formar indo vai formar os mil de indo aí muito facilidade e vai formar aias tá então aqui você vai ter indo e as aias para você está ocupando os seus modos show aqui nessa missão zinho aqui ó de captura que você vai fazer você vai usar uma chave de dragão um personagem prata falando os modos no final do vídeo vou deixar um encarte conformar a essa missão zinho aqui ó em marte certo para formar os arcanes e aqui em demos para você formar os modos beleza no final do vídeo você assiste isso aqui show bom que acontece gente aqui ó na nossa build tem alguns modos um pouquinho chato de pegar tá vou fazer por etapa esses dois modos esse moda aqui ó opa tirando rapaz sem querer fazer o flitinho aqui ó tá esse mod aqui e esse aqui por quê se eu tirar um pouquinho os dois modos para você ver aqui ó vou deixar os três certo a gente vai usar aqui como com um princípio gente a nossa útil certo quanto mais força a gente tiver melhor tá só que assim que acontece eu tinha até vou tirar duração para você ver só que a gente precisa pouquinho também não a duração vai influenciar também no nosso consumo de energia aqui ó consumo 25 de energia exemplo segundo 14 então acontece os modos que ajudam na nossa eficiência eles gastam menos energia certo você vai combar muito bem isso aqui com esse arcane ó inaba inabalabilidade ó ao conjurar uma habilidade de chance de que as próximas três habilidades não custa energia show né porque a gente vai só o nosso usar na saúde tudo bem que a gente tem aqui ó a segunda habilidade da da mesa que é bom também não consegue dano extra aqui ó envolve mesmo uma barreira de energia repetindo o dano tá e a primeira também muito boa só que assim como eu quero só usar a útil para matar isso que cai como uma luva tá e legal que esse foi cercano esse aqui é bom pra que na missãozinha você vai dançar o bala olá fornece 20% de resistência a dano a dano durante quatro segundos ao esquivar fizer pulos duplos e salto bala acumula três vezes beleza então isso aqui vai dar muita proteção sem falar que com arcane full você pode na mesma missão morrer seis vezes que a missão não falha para quem não tem arcane full se você morrer 4 na próxima você perde a missão beleza então usando os pistol amp porque nossa arma exaltada vai usar ele vai aumentar esse dano da nossa exaltada pus esse mod aqui esse mod aqui gente tá você pode tá trocando tá gente aqui ó esses dois aqui para estar trocando beleza então eu deixei um pouquinho de vitality aqui e depois aqui para não ser empurrado tá por duração aqui esse mod aqui você pega lá em fortuna e insetos na missão com conzo achei a quinta ou quarta missão com consa tem rotação e aí pois um pouco de força aqui e um florzinho show então esse mod esse mod você vai ter que fazer cofre e na nossa arma exaltada também usando dois modinho que esse magno força aqui ó não tá nem o padre eu não tenho ainda né pra opar eu tenho chover ações vamos ver modis aqui ó nos modis falta ainda não tem que eu tenho eu tenho 15 mil opa vamos aplicar aqui é no máximo aqui ó tá aí ficou bom hein agora foi melhor ainda ó tá vendo esse mod aqui aumenta o nosso dano tira precisão só que acontece pra exaltada reguleito essa menos precisão aqui ó menos 15 por cento não influencia já testei pode jogar de boa tá e esse aqui ó aumenta a chance crítica mas com a caneta de tiro também cai mas a gente faz o que ó a gente usa esse aqui ó letal torrent tá a gente vai tipo aumentar a caneta de tiro e aumentar o tiro múltiplo também tá e aqui mais tiro múltiplo aqui aumenta o dano rapaz eu posso aumentar esse dano aqui também rapaz deixa eu ver se eu tô com tô pobre eu tô pobre rapaz vou ver se eu consigo aumentar já esse mod aí a pessoa pergunta se dá onde você consegue tanto endo rapaz é um sofrimento não não oi quase que eu faço besteira rapaz olá vinte mil uiii você vai quatro mil só de mas bora não deixa mais forte fazendo missãozinha lá em demos gente tá eu vou com os amigos lá então só me leva lá pra demos ficam fazendo missãozinha farm as aias e farm também um pouquinho de endo tá e também vem dos modos dobrados tá bom voltando aqui na nossa nossa arminha olá dano certo aqui aumenta dano crítico até com o caso moda a gente se não tivesse moda aqui você põe um outro aqui sei lá tem alguma coisa para substituir que é interessante isso aqui ele é nosso status é baixo nosso status é ó isso aqui seria legal ó ah não ali vai tirar isso aqui é deixa eu ver o que posso fazer ah tem um normal ó dano crítico pode fazer isso aqui também ó é legal tá tchau prime se não tiver o prime beleza tá gente então se não tiver o prime foi isso aqui tá aí montei aqui elétrico com o nosso tóxico tá vendo aqui ó então a gente tem aqui um corrosivo show basicamente isso aí depois aqui ó a gente tem aqui um cachorrinho que tiver lá em demos que acontece se você morrer por acaso ele morre no seu lugar tá ou também se você quiser aqui ó tem um também interessante aqui que eu acho que é o urras urras aqui ó esse urras aqui que que é interessante ele cavo chão aqui ó ah não não é esse aqui não é o urras não é o outro peraí confundi o cachorro ah rapaz vou lembrar mais o nome dele ele tem um cachorro então é meio esquisito tá será que cobrou ah peraí conjuração eu achei esse aqui ó deixa eu lembrar aqui ó se eu não me engano ele tem um mod aqui que ele deixa eu ver aqui aqui ó cobrou procura por objetos enterrados e eu desenterra o que acontece gente esse modo aqui é legal esse modo desse cachorro aqui do cobrou ele vai ficar raspando o chão e vai cair energia também mas tá se você quiser usar o nosso cachorrinho lá de demos tá ele não vai vai morrer tão fácil assim e você morre no seu lugar show vamos fazer uma missãozinha rapidinho aqui ahn vou tomar alguma coisa pra vocês ah tá seguinte também tem a passiva da eu não eu não sou muito fã dessa habilidade ó a passiva aumenta cada vez de tiro de armas duplas de armas secundárias em 15% e recarrega as armas únicas secundárias em 5% recebe 50 de vida bônus caso não possua uma branca equipada aí vai ser o critério tá eu prefiro usar porque acontece eu deixei aqui ó esse mod que também vai cair em demos em sobrevivência tá esse mod aqui se por acaso eu tiver com pouca vida eu saio batendo batendo com a minha melizinha lá mata os inimigos recupera minha vida mas é uma opção tá essas alzinha aqui que tô usando para perguntar conexão e kawani 2 jai punho a plague bocuin copiador plague que parte que acontece essas armas aqui gente que tô usando na minha mesa tá são a minha conta mais é zero minhas armas tá são feitas com kit guns tá e aqui masal por quê porque eu não tenho acesso a armas boas minha merceia zero então puta se for usar uma minha aqui é complicado viu só tem aqui assim ó umas coisas bem simplesinha sabe nada aqui só mesmo ou eu como platina no caso aqui eu fiz uma experiência comprei ali um kit da ver voruna né e veio com essas armas aqui também posso usar por mais tem mais ter aqui ó mas acontece não é como isso nem sempre né então eu prefiro fazer nossas armas aqui vou lá testar a nossa vida dizia vou fazer o seguinte vamos lá vamos fazer aqui em ano mesmo só pra vocês verem rapidinho como funciona essa build e se eu perceber que o consumo você tá do jogo tá solo e aí acontece isso porque como não tem energias né então a gente vai ter essa chance aí do procurar o mod e não consumir energia vamos lá ó que legal essa parte do mato aqui ó vamos ver só um pouquinho pra vocês verem aqui pro vídeo ficar tão extenso ó bom vamos lá aqui ó vou saber desse ponto aqui lembrando gente quando eu usar outro aqui eu não consigo me mover porque se pra mim mover na urt eu teria que ter o que teria que ter um modo de sindicato dela apetei a 4 aqui tá agora ó tá porque o meu consumo por segundo é muito pouco ó ó 7 4 7 2 7 tá vendo ó e quando eu dou esse pulo esse pulo tá vendo ó eu vou ficando com recebo menos danos vem cá para 4 de novo ó ó Você pode fazer a missão de assassinato de santo, de extermínio, defesa, supervidência, mesa, ótimo, aperta o 4 de novo, certo? Pode perceber que em nenhum momento, por enquanto, estou indo de boa, olha a energia lá, esse mod que você vai se arcando, pula, está vendo, aperta o 4 de novo, olha, show, olha aí, legal, né, deixa eu ver se vai ficar um pouquinho de novo, aí dá pra você ficar uma horinha, acho que essa vida vai ficar uma horinha, tá, aperta o 4 e sai, tem um mod sindicato, o que vai acontecer, quando eu apertar ult, eu vou poder me mover, aqui não tem movimento, eu só tenho só a rotação, tá, e aí tem o mod sindicato, que é onde isso é possível que você está rotacionando aqui, eu esqueci o nome desse mod, eu vou deixar depois, eu acho que eu devo ter ali, deixa eu dar uma olhadinha, vou pra instalação, já vou abandonar a missão aqui, eu não tenho entendido como funciona, a mídia está muito fácil, aperta o 4, né, você usa ali, fica de boa, eu vou ver aqui, vou mostrar pra vocês um mod sindicato aqui, que é onde você pode colocar na mesa aqui e se mover, vai mover lentamente, mas ela pode se mover, tá gente, tem até um vídeo meu aqui, ó, que eu fiz com a outra mesa, deixa eu colocar mesa aqui, deixa eu ver se vai aparecer, né, colocar mesa, mesa, esse aqui ó, esse mod aqui, tá vendo gente, ó, mesa waltz, waltz, tá, esse mod aqui ó, ele tá no, ó lá, véu rubro, então se você tiver acesso ao véu rubro, você pode tá usando isso aqui, beleza, ó lá, tá, véu rubro, esse mod aqui é muito bom, o que acontece, com esse mod aqui, você consegue movimentar, aí você pode apertar o shift, ele vai dando aquele rolamento, tá, ou ele vai andar bem devagarzinho, tá, o que acontece, infelizmente aqui, né, na minha conta maestria zero, a minha mesa de sindicato, ó lá, pede o que? Maestria três, a gente não tem maestria três, a gente é, no vizinho, falou gente? Espero que tenha gostado do vídeo aqui, tá a nossa video aqui da mesa, meu, personagem muito bom, vale a pena farmar, tá, então, você aí que tá querendo farmar aí, então farma a mesa, pega os modzinho, faz o cofre, tá, e esses dois aqui também, no finalzinho do vídeo aqui vai aparecer o encarte aqui, de um vídeo ensinando como você farmar esses arcanos, e também fazer o cofre de isolamento, falou? Deixar aqui o meu vídeo, e até mais. Aproveitando também que você tá aqui, né, meu amigo, então eu espero você, ó, nas nossas lives, a partir das 18 horas, na Twitch, se tem lives simultâneo, Twitch com o Trovo, Twitch com o YouTube, tá, mas a partir das 18 horas, de segunda a sexta, só colar lá, tem clã, tem discord, tiramos dúvidas, então vem se divertir, fazer amizade, jogar com a gente, e tem sorteio também, rapaz, tem sorteio, falou gente, então eu espero você, às 8 horas da nossa live, deixa o like no vídeo, até mais, valeu, tchau!